Leve a vida Madrugada fora amar a boemia Mas por favor, esqueça que entre nós um dia houve amor Que o barraco na favela fez de ti, senhora, te valorizou Mas por favor, esqueça que entre nós um dia houve amor Que o barraco na favela fez de ti, senhora, te valorizou Eu por minha vez, vou seguir do meu caminho Colhendo flores formosas, nas cidades entre espinhos Navegando em mar de prantos, buscarei alegria Pra matar o desencanto, desta dor farei folia Leve a vida que você quiser, faça tudo aquilo que você pensar Pode até cair no dia, madrugada fora amar a boemia Leve a vida que você quiser, faça tudo aquilo que você pensar Pode até cair no dia, madrugada fora amar a boemia Mas por favor, esqueça que entre nós um dia houve amor Que o barraco na favela fez de ti, senhora, te valorizou Mas por favor, esqueça que entre nós um dia houve amor Que o barraco na favela fez de ti, senhora, te valorizou Eu por minha vez, vou seguir do meu caminho Colhendo flores formosas, nas cidades entre espinhos Navegando em mar de prantos, buscarei alegria Pra matar o desencanto, desta dor farei folia Leve a vida que você quiser, faça tudo aquilo que você pensar Pode até cair no dia, madrugada fora amar a boemia Leve a vida que você quiser, faça tudo aquilo que você pensar Pode até cair no dia, madrugada fora amar a boemia Leve a vida que você quiser, faça tudo aquilo que você pensar Pode até cair no dia Madrugada.